De volta galera com a parte final de DuckTales remasterizado Trazendo aqui também com o jogo da mentira, eu e o Frango Brian Dá um salve aí pra galera Frango Brian Salve! Mentira! É... mal! Mentira! É o que que começa? Desculpa galera, tô numa gripe lascada Faz parte Mentira! Não faz parte Mentira! Deveria fazer parte, mas não faz E eu vou continuar, quero jogar logo o final desse game Quero ver como que é o final desse jogo Tem um time de futebol, de trapaceiros, de bandidos ali junto com aquele velhinho Mentira! Tem um time de basquete junto com aquele velhinho Mentira! Tem um time de rugby com aquele velhinho Olha lá, toma um pedaço de queijo verde É o queijo do Hulk É o queijo da lua Mentira! Queijo do espaço Mentira! É do Hulk mesmo! Eita, maga patalógica Como que você falava o nome dela? Maga patalógica Patal... patóloga Patóloga Maga patóloga Ele estuda a vida dos patos É, ela é patóloga Ela estuda a vida dos patos A vida secreta dos patos com a patóloga Eita! Congelou todo mundo, ó Mentira! Aqueceu todo mundo, ó Mentira! Derreteu todo mundo, ó Caramba! Tio Patinhas nem respira mais Mentira! Tio Patinhas nem fala mais Mentira! Tio Patinhas nem solta mais pro... Ele nem precisa mais falar Porque ele fala de boca fechada Ele consegue falar assim Mentira! Ele fala de boca aberta Ele não consegue falar assim Mentira! Ele fala de boca média, mas... Boca média? Como que é uma boca média, cara? Não sei, não Você que inventou essas paradas aí Eu não? Eita, olha lá A patóloga Levou todos os... Tá roubando todos os objetos A todos os... Os tesouros Mentira! Todas as frutas Mentira! Todos os sapatos De todo mundo ali, ó Ela vai ser agora uma sapatóloga Eles tudo da vida Os sapatos Os sapatos Caramba, vai levar o sobrinho junto, ó Reclamou que pegou os efeitos deles Putz, transformou em porcos Mas eles são porcos, ué Caracas Transformou em leitões Mentira! Transformou em elefantes Mentira! Transformou em girafas Lá no Monte Vesúvio Caramba! A patóloga tá brava aí, hein, Brian? Tá muito... Pô, não para, vai esse volatório Lá, ele roubou os tesouros E ela roubou o dele agora Para pão do Uro Macmore Ah, ô diacho Ô tosse Lazareta, viu Mentira! Ô Espirro Lazareta, viu, cara? Mentira! Ô, sossego gostoso Que sossego maravilhoso agora Olha, eles falam sem abrir, né Ali é o bico E não é a boca Pato, não tem boca É boca? Por que eles falam comigo? Tem bico, deve o boca Pato com boca Se você vê os memes que tem no YouTube, você vê Pergunta pra patóloga se pato tem boca Salvando Ah, o jogo tá salvando pra mim Não vou mais salvar, não O jogo já tá salvando É Ele fala só chacoalhando a cabeça É Eu não consigo falar assim Começou, ação novamente Vou quebrando tudo Caramba, já fazem dois dias que eu tô com essa tosse, cara Mentira! Já faz um mês que eu tô com essa tosse, cara Mentira! Eu já nasci tossindo, cara É, puxa Aí é pra lascar, hein Pô, já voltou pra fase de correntinha de novo, cara Não gosto dessas correntes Mentira! Eu adoro essas correntes Mentira! Essas correntes foram feitas pra mim Tome, morcego Olha, é chato essas correntes aqui Olha, tem um diamante preso na corrente Pensa Não vou pegar não Não quero não É o que então? É uma gema Mentira É uma esmeralda Mentira É uma safira Uma gema É um ovo ali agora? Não, é gema Gema parecido com diamante Hum, parecido Como você descobre a diferença de um em outro? É Gema é gema E diamante é diamante Ah, tá Ô, porque você não falou isso antes, cara Não tem nada? Você deixa pra eu falar isso agora? Ah, pra lá Pelo menos eu peguei um cupcake Olha lá Deixa eu pegar a gema Como diz o frango Brian Ué, isso aí é uma gema Mentira Isso aí é um liberosa Mentira Isso aí é um redstone, eu achei Redstone? É o minério do Minecraft Quem joga Minecraft sai Redstone É uma pedra vermelha Acertou! Oh, será que é porque redstone significa pedra vermelha? Quem joga Minecraft sabe o que eu tô falando? É um negócio Mentira Quem joga Roblox não sabe o que eu tô falando Mentira Quem joga SCP também sabe o que eu tô falando? Caramba Ai, travou, botega Mentira Que alegria Mentira Eu amo quando trava Dá vontade de dar um soco no computador Olha lá Oh, droga Morri agora E travou até o áudio Ah, voltou Estão vivos ainda O que a gente acha aquilo que vem caindo da lava, cara? Caindo não, né? Subindo Tá caindo É um castor É alguma coisa Mentira Não é nada Mentira Ah, eu fiquei prestando atenção em você e me lasquei ali Você que tá tentando me sabotar a minha jogatina aqui, Brian Mentira Você tá tentando alegrar a minha jogatina aqui, cara Mentira Você tá querendo salvar pra mim isso aqui, cara? Eu sempre me vou botar pra falar mentira Olha, meu Quantas travadas sinistras Ah, não Olha lá Encostei num bicho que já tava caído, quase morto Nós combinamos que eu falo que ia ser o jogo da mentira Como que eu tô trambicando? Você é o maior trambiqueiro que existe, cara Eu não Aê Ó Deixa esse velho segurando isso aí Já que ele é trambiqueiro mais do que você Ó É que eu, que eu, que eu E vou conseguir ir, cara É que eu vou conseguir subir mais do que você Ah, não é por nada não Mas essa fasezinha aqui Tô achando chata, meu Mentira Tô achando maravilhosa, cara Mentira Tô achando até que razoável Mentira Mentira Eu peguei o vírus da gripe O computador deve ter pegado o meu vírus da gripe também Mentira Deve ter pegado a Covid Mentira O computador tá com o conjuntivite Conjuntivite arde os olhos da gente Deixa os olhos É uma pequena irritação nas vistas Mentira Irritação no nariz Mentira Irritação no cérebro Seu cérebro dá uma bugada sinistra Cara, como que esse McDonald's pão duro é McDonald's, ó Esse é como sei lá o nome dele Conseguiu chegar ali, cara Chegou primeiro que eu Mentira Chegou depois de eu Mentira Chegou junto com eu Tem alguma coisa aqui, deve ter Tem não Tem não? O que é que é? O vermelho ali é uma redstone Pelo que diz você então É, que é vermelho Não, é, deve ser É ou não é? É ou não é? É Gêmo, não tô vendo nenhum ovo ali Gêmo Redstone é tipo o açúcar Redstone é tipo açúcar E açúcar é vermelho? Não É verdade É um açúcar tipo vermelho Rapaz, você tá falando coisa que tá me confundindo mais ainda, cara Sabe por que que eu falo que parece açúcar? Não No Minecraft tem açúcar Mas deixa eu te falar, isso aqui é Minecraft? Não, mas na vida real, tipo Ah, na vida real Minecraft na vida real Não Entende mais, ó É o seguinte Se ele é igual ao açúcar lá, então ele deve ser igual assim, pequenininho Mentira Não deve ser nada Mentira Deve ser tudo Entendeu? Sim Caramba, só porque eu tô achando essa coisa Essa fasezinha aqui, chata Ela deveria ser a primeira lá, já pra liquidar com ela logo Mentira Deve ser realmente a última, cara Certinho Mentira Não, uma fasezinha no meio ali, só pra dar uma descontraída Ó Ui, que fase chata Ah Morrei Mentira Sobrevivi Mentira Ressuscitei Mas eu estou mesmo, ué Ah Travou, mas eu tô vivo ainda Dentre mortos e feridos, frango doido sobreviveu Ah, agora que eu tô com a energia cheia, vem um bolo desse aqui Ué, estou num palco Mentira Estou no cinema Mentira Estou na praça E você demorou muito muito mais pra me alcançar Mas é sim É McBoney McBoney É McDonnell É McDonnell Não É o maldita tosse Mentira Que tosse Feliz Que tosse legal Mentira Que tosse sinistra Mentira Rapaz, não pode parar de falar minha mentira não Mentira pra você Mas esse aí eu toquei Mentira Ah não Olha a marca patóloga Milambi, 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 milambi Deu uma bugada Milambi, milambi, milambi Patóloga Pato tem boca, ué Pato tem bico Caramba, deu uma travada no áudio agora aqui Olha lá Gneus, 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 gneus É, comer, 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 comer Isso aqui dá pra pegar Baixar jogo econômico pro computador Eita Que diacho aconteceu agora Jogo complete Ela tá falando aqui Pega patinhas Aproveita que tá passando na sua frente E dá uma cabeçada no tesouro Você sabe o que que significa Neft? Neft? Não, Neft Neft? É Sei Mas eu não te falo Ah, você só não sabe Sei Sabe nada Se eu soubesse falava Mentira Se soubesse não falava Exatamente o que tá acontecendo Eu sei e não falo Eu sei e não sei Eita Hum, olha lá A patóloga Ela invocou o Drácula agora Mas é sério Você sabe o que é Neft? Sei Eu não te digo É porque você não sabe Mentira É porque você realmente não sabe Mentira É porque você É porque você tá Porque você Nem você sabe o que tá falando Você não sabe Como que eu mato esse Quero saber como Aí Como eu mato esse vampiro aqui Mentira Como eu mato esse lobisomem aqui Mentira Como eu mato aqui o Frank Stein Frank Stein? Ô louco Eita Essa foi na sorte E agora E agora Rapaz Quase que eu morro Agora vai Deu tempo Putz Não acaba mais isso não Ah Eita Voltou ele Voltou Eita Lasqueiro Quase Aí Porceguinho Tome Isso Ela tá ficando brava Eita Não é mais aquilo Ih Me lasquei Ah Sabe que bicho é esse? A capa do O vídeo que você fez Do DuckTales Na Transylvania Lembra? Foi Que eu errei Verdade Eu já vou utilizar ela mesmo Como Como thumbnail Nesse vídeo Vai lá Uh Agora que eu fui falar Deu vontade de tossir Parecia que eu tava engasgando Cara Mentira Parecia que eu estava Bocejando Cara Mentira Parecia que eu estava chorando Cara Essa partezinha aqui Confesso pra você Que eu achei chata Do jogo Mentira Achei legal Pra caramba Mentira Achei a melhor Das melhores Não existe fase melhor De jogo Melhor Do que esse aqui Cara Pronto Acabou Oita Tem mais ainda Mentira Tem menos ainda Mentira Tem muito ainda Acerta Aí Cara O cara não morre Meu O que vai vir Bicho Agora é um dragão Mentira Agora é uma serpente Mentira Agora é uma Agora é uma lesma Ixi Pior Ainda Tinha o fogo Na bondes Do Pato Donald Pato Donald Não Pato Donald É que eu estou confundindo Com o Mc Donald Lá Eita maldito mocego Pato Donald Confundi Confundi Erros acontecem Erros acontecem Erros acontecem Você confunde Tio Patinhas Com o Pato Donald Mentira Você confunde O Naruto O Naruto com o Goku Fundo Faz o rio que eu vou tossir Mais ainda Mentira Faz o rio que eu vou chorar Mais ainda Mentira Parece que me dá uma dor de barriga Rapaz Eu me lasco Caramba Eu estou quase morrendo Cara Mentira Eu estou quase vivendo Cara Mentira Eu estou quase Sobrevivendo Não morre De novo Dragãozeio Vai tacar fogo Na patóloga Mentira Taca fogo Na sua mãe Mentira Taca fogo No seu pai Não Não Tem que morrer agora Vai Por favor Por favor Pato Donald Aê Pato Donald Não De acho Esqueci Tio Patinhas Tio Patinhas Tio Patinhas Não Acaba logo Com eles Pronto Consegui Oh boys Scrooge 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 Só falta isso aqui Desabar e matar Todo mundo Vai ter um final Muito feliz Vai ter um final Muito triste Vai ter um final Alegre Cheio de flores Passarinhos Cantando Scrooge Ah não acredito Esse jogo Não tem fim Mentira Esse jogo Não tem começo Mentira Esse jogo Não tem meio Só falta estar no meio Do jogo Só falta estar no meio E aí E aí E aí Tó subiu Doido E agora Olha lá O cara pegando Rabeira Olha A patóloga A patóloga Tá levando ele Bora lá É pra competir Vamos 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 Doido 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 Quero chegar Primeiro que eu É Safado Eu não deixo Ah Cai Me lasquei Aí Tô no páreo ainda Tô no páreo ainda Bora No páreo Mentira Tô no lado Mentira Tô atrás Tô perdendo Tô perdendo Mentira Eu não tô ganhando Consegui Ah moleque De primeira Mentira De segunda Mentira De última Vingésima tentativa Depois E agora Ah não Não acaba mais O negócio Por favor O jogo Colabora Eita E ainda cai Ali ainda Que corrente Chato Quem foi que colocou Essas correntes Aí Mentira Quem foi que colocou Aquelas cordas Ali cara Mentira Quem foi que colocou Aquela linha Pô Até que enfim O Como é que chama O piloto dele Capitão Boeing Minha número Uma Dime Voltou Segundo E Sound Mas Onde é esse Capitão 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 Gancho Mentira Capitão Jones Mentira Capitão Donald Achei que ia falar Capitão América Capitão América Esqueci Todo Achei que ele É Achei que eu Te mando Achei que ele É Achei que ele Tem de Tweaks Tem que cair de testa no chão. Peso morto. Peso morto. Estranho. Jornal de Patópolis. Tinha o Patinhas, o pato mais rico do porto. Qual aconteceu esse revelo? DuckTales. Mesmo no dono do jogo, oxe. É. Tinha musiquinha DuckTales, sou os caçadores de aventura. Vou pesquisar esse desenho. Você pode me pagar em 3 a 5 anos? É um desenho divertido. Eu assisti muito na minha infância. Você ainda tem um jeito? Na internet, o que você acha? Cara, o que você acha? Se eu for lá e pesquisar DuckTales, vai aparecer um jogo ou um desenho? Escreve DuckTales, caçadores de aventuras. Screech? Por que não? Eu achei que o Tio Patinhas tinha Mickey. Tio Patinhas era do Mickey? Eu achei que tinha do Mickey. Por causa do pato Donald. Caramba. Serginho, Silvinho e Silvinho e sei o que lá. Eu achei que eles eram o primo do pato Donald. Mais um jogo finalizado aqui no canal Frango Doido galera. Mentira. Mais um jogo iniciado aqui no canal Frango Doido galera. Mentira. Mais um jogo que eu vou jogar. Daqui a um mês eu vou trazer esse jogo aqui pro canal. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Mentira. Por favor, não se inscreva. Mentira. Por favor, não se inscreve e daí você se inscreve. Deixa aquele seu like pra mostrar o seu apoio. Ative o sininho de notificação pra receber os próximos vídeos. Vídeo no canal Frango Doido é constante. Mentira. Vídeo no canal Frango Doido. De vez em quando sai o vídeo. Mentira. Nunca posto vídeo aqui. Tá? E pra você receber as notificações desses próximos vídeos que chegarão. Mentira. De vídeo que nunca chegarão. Mentira. De vídeo que vai chegar só metade dele porque deu problema no upload. Então galera, vou ficando por aqui. Mentira. Vou voltando aqui galera. Mentira. Vou continuar. Não quero sair daqui mais não. Que tá legal. Tá divertido. Quero ver essas milhares de pessoas que fizeram esse jogo. Até o próximo galera. Forte abraço. Fui. Mentira. Voltei. Mentira. Vou ficar aqui. Ei. E aí, Frangolini. Não vai dar um tchau pra galera não? Uh. Mentira. Ui. Mentira. Essa busca me derrubou. Eita, eu hein. E aí galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Não esqueçam de deixar o like e pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Tem vídeos novos todas as semanas. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.